Oi pessoal, recentemente eu fiz uma enquete no canal perguntando os assuntos que vocês gostariam que eu falasse e o assunto que ganhou foi sobre plantas para cultivo de bonsai dentro de casa então eu vou preparar alguns vídeos, este vai ser o primeiro vídeo e eu vou preparar mais alguns vídeos sobre plantas para vocês cultivarem dentro de casa Neste vídeo eu vou falar sobre 10 plantas que são fáceis de você conseguir e são bem fáceis de cultivar com bonsai dentro de casa não dava para eu colocar uma classificação de mais fáceis de cultivar ou mais fáceis de encontrar porque isso vai depender da região onde você mora e vai depender do microclima da sua casa Então eu separei em uma ordem diferente e vou colocar o contador aqui para vocês saberem quantas plantas faltam falar Bom, a primeira que eu vou falar é esta aqui Este é o Ficus microcarpa O Ficus microcarpa é uma excelente planta para você cultivar dentro de casa Essas duas aqui foram retiradas de muros Então o meu custo para conseguir uma planta dessa foi zero Você encontra esta planta em muros, em calçadas, nascendo até agarrada em outras árvores Ela é bem fácil de conseguir E dependendo se você tem uma praça perto da sua casa Pode ser que você tenha um Ficus microcarpa em alguma praça Como é uma planta muito grande Dificilmente você vai encontrar ela em calçadas Plantadas em calçadas Você vai achar ela agarrada em alguma frestinha, rachadura de calçada Mas plantadas em calçada é difícil Você encontra elas no meio de uma praça grande Porque são árvores gigantescas Outra planta bem fácil de conseguir E essa você consegue em qualquer garden próximo da sua casa É a Ficus benjamina O Ficus benjamina tem uma folha diferente do Ficus microcarpa É uma folha um pouco mais fina E ela tem uma ondulação Se você for comprar um Ficus benjamina Escolha a qualidade que tem a folha toda verde Tem uma outra qualidade de Ficus benjamina Que ela tem a folha misturada Meio verde e meio branca É a Ficus benjamina variegata Essa não é boa para cultivar como bonsai A de folha verdinha é melhor Outra planta que você pode cultivar E é fácil de encontrar em todo o Brasil É o buchinho O buchinho que é muito usado para paisagismo Ele é uma planta também que você consegue cultivar facilmente dentro de casa E consegue fazer um bonsaizinho com ele E fica bem bonitinho Agora vamos falar sobre outras plantas Vamos... Que tal? A gente já falou de folhagens Que tal a gente falar de temperos Temperos, Joviano? Sim, temperos Você pode cultivar temperos dentro de casa E transformar eles em bonsai Sabe qual? O alecrim Alecrim é uma planta Você pode usar na culinária E você pode cultivar ele dentro de casa Ele se dá bem na iluminação artificial Ele até dá umas flores bonitas Ele é muito cultivado na Europa Como bonsai Aqui no Brasil A gente não tem esse costume Mas ele vai bem como bonsai Além disso Você tem a vantagem de ter um temperinho Cultivado por você Sem agrotóxico Que você pode usar na sua cozinha tranquilamente Outro tempero que você pode usar Quem nunca colocou uma folhinha de louro No feijãozinho Ou em outro prato Uma carne É... O louro O louro você pode cultivar como bonsai E fica bem legal E você pode tirar uma folhinha E deixar secar Para usar na culinária Tranquilamente É mais um tempero Que você pode cultivar Dentro de casa Sem agrotóxico Você tem essa possibilidade Tem que cultivar temperos E transformar eles em bonsai Agora que tal a gente falar um pouco Sobre flores Né? Quem não gosta de flores? Vamos cultivar umas flores Dentro de casa A primeira Que eu vou falar É da azaleia Azaleia É uma planta que eu tenho uma verdadeira paixão E há 30 anos eu estou tentando cultivar Mas eu tenho um dedo podre para a azaleia Eu já sei mil maneiras de não cultivar azaleia Porque um dia eu acerto Mas eu já sei mil maneiras de errar Pode ser que eu descubra o jeito de acertar Mas todos os meus amigos têm azaleia Então deve ser uma planta muito fácil de cultivar E sim, ela vai muito bem dentro de casa Mas não é qualquer azaleia O legal é você cultivar aquela azaleia de jardim Sabe aquela toceira que o pessoal planta no meio do jardim E ela vai super bem Nem precisa de cuidados direito Então, aquela azaleia de jardim É a ideal para você cultivar dentro de casa E não é difícil de você encontrar em qualquer garden por aí Eu não estou falando daquele vazinho pequenininho Cheio de flores de azaleia Que você encontra em algumas épocas do ano Essas aí são muito frágeis E podem morrer muito facilmente As azaleias que eu estou falando São aquelas mais parrudas Que você planta de qualquer jeito Nem precisa muito cuidado E ela vai para frente Pelo menos na casa de todo mundo vai para frente Menos comigo Não sei porquê Aliás, eu fui cultivar bonsai Porque eu vi uma foto de uma azaleia Um bonsai de azaleia E eu fiquei apaixonado Fui cultivar bonsai Querendo ter um bonsai de azaleia Eu acho que a vontade é tanta Que eu não consegui até hoje Bouganville Vocês viram a minha bouganville no outro vídeo A bouganville é uma planta também Que vai excelente dentro de casa Ela dá flores lindas E é fácil de cultivar A bouganville é outra planta Que você pode cultivar Sem gastar dinheiro nenhum Você consegue cortar um galho da bouganville Praticamente uma boa espessura Enfiar no vaso E ele vai enraizar Quase sempre ele enraiza facilmente Então você pode conseguir A muda de bouganville Ou já plantada Ou cortar algum galho Pede para um vizinho aí Para cortar um galho Planta E você não vai ter custo nenhum É bom você conseguir uma bouganville Já com uma espessura de tronco Legalzinha Porque para ela engordar É muito difícil Que ela engorde o tronco dentro de casa Porque para a bouganville Crescer o tronco Engordar o tronco Ela tem que ficar gigantesca E não vai dar para fazer isso dentro de casa Outra planta muito legal É a murta de cheiro Muito encontrado nas calçadas A murta você consegue transformar em bonsai Também com facilidade E ela vai bem com iluminação artificial Vai perfumar a sua casa Porque ela floresce facilmente E é uma ótima opção Outra planta que é muito apreciada E as pessoas lá no exterior Adoram Acham incrível Falam até que é A árvore brasileira É o nosso querido e maravilhoso Ptecolobium O nosso piteco O piteco é uma planta nativa do Rio de Janeiro É nativa na Mata Atlântica Do Rio de Janeiro E ela é uma planta maravilhosa para se cultivar Como bonsai de interior também Ela é fácil de trabalhar Ela aceita muito bem a iluminação Artificial Ela dá as flores lindas E você consegue encontrar com relativa facilidade Inclusive o piteco Você consegue encontrar em praças E em determinada época do ano Você acha No final do ano mais ou menos Ele tem as vagens Que soltam várias sementes Você consegue pegar essas vagens E plantar Você chega em uma praça Você reconhece lá que é um piteco Pode recolher aquelas sementes E plantar Elas brotam com muita facilidade E a última planta que eu vou falar hoje E também é fácil de você encontrar Dá flores lindas É a caliandra A caliandra é muito cultivada Como bonsai aqui no Brasil E no exterior A caliandra Ela dá flores lindas E você consegue trabalhar ela com muita facilidade Ela brota muito bem Aceita muito bem as podas E ela é muito resistente Ela aceita muito bem a iluminação artificial Você não precisa se preocupar muito com isso A única coisa que você precisa tomar cuidado com a caliandra É que onde você for colocar ela Você precisa proteger do vento Eu cultivei algumas caliandras Eu tinha algumas caliandras lindas aqui Elas passaram o inverno todo Maravilhoso E Brotaram muito Floresceram Quando chegou na primavera Começa a ventar muito aqui em casa Secou A folhagem dela Ela morreu Começou a definhar E eu achava que era A rega Eu achava que eram várias coisas E depois eu fui descobrir Que era o vento O vento seco Extremamente seco Aqui no meu apartamento Secou as folhas Matou as caliandras que eu tinha Então eu falo Proteja as caliandras do vento Pessoal No próximo vídeo Eu vou falar Sobre Plantas frutíferas Para você cultivar Dentro de casa Como um bonsai De interior Plantas que vão bem Com a iluminação artificial Então Se vocês gostaram deste vídeo Deixe o seu joinha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva E compartilhe este vídeo Para que mais pessoas Possam ter acesso A este conteúdo Não esqueçam de deixar o seu comentário E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau